Ninguém é parecido com aquilo que você vê na TV e no cinema. Todos estão alterados. Essas palavras foram ditas pelo Klaus Hansen, um artista de efeitos visuais que trabalhou mais de uma década numa das empresas mais solicitadas desse ramo em Hollywood, a Method Studios. Esse é um caso bem raro onde um especialista em embelezamento digital resolveu abrir o jogo sobre os retoques secretos dos famosos, uma espécie de maquiagem em computação gráfica que é feita em astros e estrelas do cinema, da TV e da música também. É mais ou menos como se aplicassem ferramentas semelhantes ao Photoshop, só que funcionando perfeitamente em imagens que estão em movimento. Eu acho que fica mais claro explicando assim. Esses trabalhos de embelezamento digital são tão sigilosos que costumam ser protegidos por contratos de confidencialidade. É por isso que dificilmente você vai encontrar por aí imagens de antes e depois dos retoques desses famosos. Uma situação que é bem diferente das cenas de rejuvenescimento por computador que ultimamente tem sido comuns nas produções de Hollywood. Essas aí já viraram até parte do marketing dos filmes, como uma espécie de chamariz para atrair a atenção da mídia e, claro, do público, né? Já os retoques que Hollywood não quer divulgar não costumam rejuvenescer 20 ou 30 anos, não. Geralmente eles são mais discretos e podem ser coisas bem simples, como a remoção de espinhas, por exemplo. Mas podem também ir da mudança de proporções do rosto até a reconstrução de partes do corpo com CGI. Alguns atores têm seus corpos escaneados em 3D quando estão no auge da boa forma, e isso muitas vezes pode ser usado como referência para retoques digitais que podem ser necessários no futuro. Em casos extremos, podem simplesmente colocar o rosto de um ator ou atriz num corpo de outra pessoa que esteja mais em forma. É só não contar pra ninguém. Ninguém precisa ficar sabendo disso. O ator Michael Shannon, por exemplo, já deixou bem claro em entrevistas que hoje em dia todo mundo pode ser retocado. Ele disse o seguinte, abre aspas. Na pós-produção, se eles querem que o seu nariz seja um pouco menor ou um pouco maior, isso depende deles, cara. Ninguém quer ver como as pessoas realmente se parecem. Isso é fantasia. Fecha aspas. Algumas empresas que fazem esse tipo de trabalho levam sigilo tão a sério que a gente entra no site delas e só vê informações bem básicas, como nome, local e e-mail de contato. Mas cada uma tem seu estilo. A Flawless Post, por exemplo, fez um vídeo com uma modelo para falar da preocupação que eles têm com a privacidade dos clientes. E o interessante é que nesse vídeo ela estala os dedos para mostrar o antes e o depois da mágica do embelezamento digital. Provavelmente você vai achar que ela nem precisava de retoques, né? Mas isso com certeza é intencional, porque esse é exatamente o mesmo caso de boa parte dos astros de Hollywood. E essa tecnologia, assim como todo o mercado que gira em torno dela, não são nenhuma novidade, não. A coisa começou a ficar séria lá para o final dos anos 90. E desde essa época, a maior demanda costuma vir de videoclipes e de comerciais de TV. Afinal, eles precisam vender o produto perfeito, né? E é também por isso que em vários momentos, até por exemplo, os carros que a gente vê nas propagandas, são totalmente feitos com computação gráfica. E outros produtos também, viu? Em Hollywood, esses retoques de beleza já são tão comuns que isso até já faz parte do orçamento planejado para cada filme. Muitos atores se reúnem com esses artistas de embelezamento digital para apontar tudo aquilo que eles querem mudar, tudo que incomoda eles. E depois vão acompanhando cada etapa do processo, podendo aprovar ou não o resultado. Alguns anos atrás, o site Mashable publicou que um dos atores mais famosos de filmes de herói ficou incomodado com as rugas que apareciam perto dos olhos. E ele só teria ficado satisfeito depois que a empresa de efeitos fez uma espécie de transplante de rugas. É que eles teriam usado a tecnologia digital para colocar no rosto dele os pés de galinha de outro ator, que era um pouco mais jovem. Isso é para a gente ver o que eles são capazes de fazer para conseguir um resultado mais natural. Já uma matéria da Vulture reproduziu o que seriam palavras de um especialista que disse que teve que animar as sobrancelhas de artistas que tinham perdido a expressão, vejam só, por causa do uso exagerado de Botox. Esse povo tem a história para contar, né? Mas como esses casos que saem na mídia nunca citam nomes, fica até difícil saber quando a informação é realmente confiável. E de vez em quando ainda surgem aqueles rumores que tem bastante cara de boato mesmo, de clickbait. Como aquele que dizia que as pernas da Margot Robbie teriam sido alongadas com a computação gráfica em O Lobo de Wall Street. Ainda que a atriz visivelmente não precise disso. Já teve gente que andou lançando dúvidas sobre a definição muscular do Ben Affleck em Batman vs Superman. Assim como por muito tempo, surgiram matérias afirmando que o abdômen do Nicolas Cage em Motoqueiro Fantasma também teria sido resultado de um retoque digital. E isso repercutiu pra caramba. Pelo menos até o rumor ser desmentido, até com bastante veemência, pelo próprio ator, pela companheira de cena Eva Mendes e pelo diretor Mark Steven Johnson. O Nicolas Cage disse que o que foi feito ali foi só um trabalho de remoção de tatuagens. Bom, as imagens estão aí pra você comparar. Na época ele estava em forma, né? Mas você pode tirar suas próprias conclusões. E olha, se você estiver gostando do vídeo, aqui no Painel Nerd a gente está sempre mostrando os segredos do cinema. Então vale a pena você se inscrever no canal, viu? Eu tenho que repetir isso sempre porque se a gente não lembrar, muita gente não clica no botão aqui embaixo. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. O ator Paul Rubens resolveu fazer diferente da maioria. Em entrevistas sobre o filme PeeWee's Big Holiday, ele não só admitiu o uso da maquiagem digital, como também chegou até a fazer piada, dizendo que com o dinheiro dos retoques daria pra ter feito seis cirurgias plásticas. Em outra ocasião, ele disse que se tivesse feito só um lifting facial, ele teria economizado aí uns dois milhões de dólares. Esse valor pode até fazer parte da piada, mas até combina com uma revelação que um executivo de estúdio fez pro site Mashable, de que há alguns anos atrás, um embelezamento digital já podia custar entre 500 e 2.500 dólares por um único plano, que nesse caso significa só um fragmento de uma cena. E ainda tem a questão da definição de imagem, que vai ficando cada vez maior com o avanço da tecnologia. Nos dias de hoje, em que alguns filmes já são gravados em 8K e com tendência a resoluções até maiores no futuro, qualquer imperfeição da pele vai ficando cada vez mais evidente. E pra não causar nenhum tipo de distração desnecessária no público, é natural que se aplique alguns filtros pra amenizar as marcas na pele dos atores, principalmente em planos mais fechados, quando a câmera se aproxima demais do rosto. Então, pessoal, antes de discutir a necessidade de cada retoque, ou ficar acusando alguém de ter sido retocado, o mais importante é ter a consciência de que o cinema é a arte do faz de conta. E esse padrão de beleza que a gente vê nas telas, provavelmente nenhum ser humano vai conseguir alcançar, pelo menos enquanto não tiver acesso às mesmas ferramentas. Uma coisa que, pelo ritmo em que a tecnologia se desenvolve, não deve demorar tanto assim. As imagens de rejuvenescimento digital do Stallone que foram usadas nesse vídeo são de um tutorial de After Effects do canal Gamer Olds. Quem quiser ver o passo a passo desse tipo de efeito, é só acessar o link que eu vou deixar aqui embaixo. E quem curtiu o canal, não custa nada se inscrever lá também. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu comentário aqui embaixo. E como eu sempre digo, o like ou dislike fica por sua conta. Um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho